O Brasil é o mais grande que eu fiz depois de 20 anos. Porque pode ser que seja a última vez. A maneira de sentir o palco estênico é muito diferente de 40 anos atrás. É a primeira vez que os brasileiros vão ver outro cantante mais com uma relação mais justa entre a cabeça e o coração. Eu posso dizer a sua idade? Tenho 70 anos. Completamente em forma, com o peso, inclusive, de antes. Sacrifícios diários. Adoro comer, não como, bebo um pouquinho de vinho. Tudo é na minha vida. Legenda por Sônia Ruberti